É Tarso, é 13! O Tarso fez o Centro Integrado de Comando e Controle para combater a criminalidade. E agora vai fazer as áreas integradas de segurança pública. Fez novos acessos municipais, todos de asfalto e fechou pedágios. Agora vai fazer melhorias nas estradas e investir 3 bilhões em infraestrutura em todo o Estado. O Tarso fez mais de mil novos leitos no SUS. E agora vai fazer o programa Saúde Acolhedora para agilizar o acesso a consultas e exames. Fez a Educação Gaúcha passar do décimo para o segundo lugar em qualidade no país. E agora vai fazer o Promédio, uma bolsa para manter os jovens de baixa renda na escola. O Tarso fez o maior programa de microcrédito do Brasil e beneficiou 52 mil pequenos empresários. E agora vai fazer o programa Microcrédito Jovem Inovador. Fez o plano Safra Estadual e destinou 7 bilhões de reais para os agricultores. E vai fazer o programa Alimento Prêmio para a agricultura melhorar ainda mais. É porque o Tarso fez... Que a gente sabe que ele vai fazer. O grande vamos em frente... Tarso! 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 No seu programa de terça-feira, o candidato Sartori fez o contrário do que sempre disse que ia fazer. Atacou o Tarso Genro. Vamos aos fatos. Não fomos nós que dissemos que Sartori não tem propostas concretas, mas os principais jornalistas políticos do Rio Grande. Nas entrevistas ao longo do dia, o candidato PMDBista foi evasivo em relação aos temas mais polêmicos, como as áreas que serão alvo de corte de despesas e as medidas que deverá adotar para reduzir o déficit da Previdência. Afirma que pretende resolver os problemas do Estado, mas não os enumera nem diz como. Mais adiante, o jornalista diz... A música de fundo pede que a vida só melhore. Nenhuma proposta. Você mesmo pode tirar as suas conclusões. Por esta razão, eu gosto de propostas simples e realistas. Como, por exemplo, fazer funcionar o que já existe. Você acha que fazer funcionar o que já existe é uma proposta ou são palavras vazias? Também é o próprio candidato Sartori que, numa entrevista disponível ao Portal Terra, fez piada com o piso salarial dos professores. Eu fui lá no Cepers e não assinei o documento exigindo um compromisso de pagar ou resgatar o salário, vamos dizer, o... Como é que diz? Piso. O piso. Sim, o piso eu vou lá no Tumeleiro e eles te dão um piso melhor, né? Ali tem piso bom. E quem afirmou que Sartori debochou dos professores gaúchos foi o Cepers e os principais jornais do país. O Cepers Sindicato divulgou uma nota oficial sobre a entrevista do candidato Sartori. Acreditamos que esse tema não deve ser objeto de chacota ou brincadeiras por conta de quem tem a responsabilidade de propor alternativas para qualificar a nossa educação. O Cepers Sindicato é uma entidade de todos os educadores. Não tem preferência partidária. Não podemos, entretanto, aceitar que postulantes ao governo do Estado brinquem com coisa séria. Portal de Notícias G1 Cepers repudia a declaração de Sartori Jornal O Globo Sartori recomenda que professores busquem piso em loja de material de construção Jornal Estado de Minas Professores e Sartori brigam antes da eleição Jornal Correio do Povo Afirmação de Sartori gera polêmica com professores Jornal Diário de Pernambuco Sartori sugere que professores peçam piso em loja O Rio Grande está conhecendo Sartori nesta campanha Agora pense Ele diz que não vai atacar Mas ataca Ele diz que tem propostas Mas não diz como vai realizá-las Ele fala em respeito Mas debocha da reivindicação dos professores Você acha que o candidato Sartori está mesmo preparado para governar o Rio Grande?